Muito bem, hoje vamos conversar com os senhores, já que o futebol, a bola não está rolando, vamos contando histórias do futebol santariano. Hoje vamos relembrar uma premiação. Naquela época, a primeira competição amadora da Liga Esportiva de Santarém era um quadrangular, ou seja, as equipes que no ano anterior ficaram campeão, vice, terceiro e quarto lugar, ou seja, os quatro primeiros colocados do campeonato, iniciavam no ano seguinte uma competição com o nome Taça Cidade de Santarém. Era um troféu muito bonito, tinha premiação, inclusive, de medalha. E aí, para esta competição, que foi iniciada, ali pela mais ou menos 68, a equipe do São Raimundo foi a campeã, foi campeã da Taça Cidade de Santarém. E normalmente esse troféu, as medalhas, eram entregues após o jogo. Só que, a pedido do proprietário da Rádio Tropical, que estava justamente neste dia, fazendo um ano em atividade no Rádio Santarém, a rádio tinha sido inaugurada, então o seu proprietário, o doutor Ubaldo Correia, solicitou que a entrega do troféu fizesse parte do aniversário da Rádio Tropical, de um ano de vida, e fosse entregue na sede da mentora, da Liga Esportiva. E assim foi aceito pelos quatro clubes. E depois da entrega, teria um coquetel, né, com salgadinhos, um guaraná, aquela coisa toda. Então ficou tudo confirmado. Quando foi no dia, um troféu muito bonito, um troféu grande, bonito troféu. Aí toda a culinária pronta, colocaram as mesas na Liga Esportiva de Santarém, os salgadinhos, tudo, negócio tudo muito bem preparado. E aí, então, foi chamado o diretor e presidente, dono da Rádio Tropical, o doutor Ubaldo levantou lá. E aí, agradeceu pelos clubes estarem presentes, aos presidentes dos outros clubes que foram convidados, as dez equipes de Santarém, e a diretoria do São Raimundo. E aí foi, nesse momento, né, boa abertura, solenidade, a entrega do troféu de campeão da Taça Cidade Santarém, ao São Raimundo Esporte Clube, que é em homenagem à rádio, em vez dele dizer rádio tropical de Santarém, ele disse em homenagem à rádio rural de Santarém. Aí, o funcionário da Tropical gritou lá de trás, não, doutor Ubaldo, é rádio tropical, é rádio tropical. Aí, ele viu que tinha, aí consertou a garganta, e aí continuou. Então, dando seguimento, eu quero entregar, neste momento, o troféu, e quero, depois, convidar a todos aqui presentes, para, juntos, comemorarmos a festa aqui com o Salgadinho, o Guaraná, que é dado de coração pela rádio rural de Santarém. Aí, o funcionário lá atrás, não aguentou mais, foi uma loucura, levantou lá de trás e disse, que é isso, doutor Ubaldo? De novo, não pode dizer, é rádio tropical, é a sua rádio, pelo amor de Deus. Vendo que ele tinha repetido, novamente, o nome da rádio rural, ele ficou sem jeito, e disse, com licença. Nesse, com licença, ele saiu de porta a fora, foi embora. Aí, eu penso, bom, vamos, já que ele foi embora, já tinha entregue o troféu, vamos comer o Salgadinho. E aí, ficou todo mundo se divertindo, rindo, gozando, da situação que o próprio dono causou. E aí, ficou o provérbio, que eu sempre gosto de terminar, os meus comentários, né? A mania do cachimbo põe a boca torta. Então, quer dizer, acostumado a ter a rádio rural, e ele era um político, falava muito na rádio rural, acabou na hora que era para ele falar o nome da rádio dele, acabou falando ao contrário, falou rádio rural. A mani do cachimbo põe a boca torta. Obrigado.